Subia montanhas imponentes, cruzei desertos deslumbrantes, visitei museus maravilhosos, mas é no meio do oceano que realmente me encontro diante de mim mesmo, livre para pensar, falar e às vezes chorar de alegria ou tristeza. É no meio do oceano que eu vibro com o vento, as ondas, as estrelas, o sol e a lua. É no meio do oceano que sinto minha pequenezia como homem, mas também o gigantismo do meu pensamento e das minhas emoções. É no meio do oceano que me sinto tão favorável ao meu velho, objeto tão complexo do qual minha vida depende. É no meio do oceano que sou um verdadeiro cidadão do mundo, fugindo por alguns dias das pesadas restrições das sociedades humanas. É no meio do oceano que eu vivo, além da minha própria carne, da minha própria alma. Voltarei à terra com a alma robusta do homem que cruza hoje Deus.